Fazer f*** doce com o Dana White no UFC é sem nenhuma dúvida uma estratégia bastante arriscada. Pra quem não lembra, após bater Dominicruz em maio de 2020, o Henry Cerrudo deixou bem claro que era só uma questão de pagar quanto ele queria, que a ideia de aposentadoria seria imediatamente cancelada. Sim, usou ali o bom momento pra fazer aquela boa e velha chantagem com o patrão. O lance é que não funcionou. Dana White até hoje, quase dois anos depois, ainda não ofereceu o milhão de dólares que o CCC queria. E ao que tudo indica, o presidente do UFC venceu o lutador pelo cansaço. O Henry Cerrudo tá sim pra anunciar o retorno, mas é pelo preço de sempre. Agora, essa estratégia de forçar a escassez da própria mão de obra também já funcionou em outras oportunidades. Por exemplo, logo após bater o Nate Diaz, chegar ao auge da sua popularidade e conquistar o cinturão BMF, Jorge Masvidal tava com o Tyrell Shot dos meio médios na mão. Ainda assim, recusou luta contra o Kamaru Usman. Gilbert Durinho foi escalado no lugar, só que acabou pegando o coronavírus, faltando apenas uma semana pro UFC 251. E aí, no desespero, sem opção pra vender aquele importante card em Abu Dhabi, Dana White foi lá, ligou pro Masvidal, perguntou quanto ele queria ganhar e abriu o cofre. Deu muito certo, tá? A popularidade do Masvidal se provou verdadeira e ele e o Usman juntos venderam 1.3 milhão de pacotes pay-per-view. Inclusive, esse é o motivo que explica porque o Jesus das Ruas acabou enfrentando o campeão Usman de novo, um ano depois, sem ter vencido qualquer outra luta. Nate Diaz também é outro, entende o poder que tem graças à sua popularidade e só aparece quando a grana tá certa. Agora, o último a adotar essa estratégia do desinteresse foi o Leon Edwards. No começo, soou até meio cômico, porque por mais que o cara venha de nove vitórias consecutivas e seja o número 3 do ranking até 77kg, Rocky é um dos tops mais impopulares e menos carismáticos de todo o UFC. É até bizarro notar que, perto de completar 7 anos de empresa, ele tem menos de um terço do número de seguidores no Instagram do Paddy Pimblatt, que tem uma luta no UFC. E é muito simples, não preciso ficar aqui repetindo toda vez, mas quando botados na balança o mérito comercial e o mérito esportivo, o mérito comercial sempre vai falar um pouco mais alto. Portanto, quando o Edwards disse que esperaria o vencedor de Usman vs. Kubikov em Tom 2 e não tinha interesse no Magidal, porque esse era o sexto do ranking e vinha de duas derrotas consecutivas, a internet foi à loucura. Gilbert Durin, inclusive, se revoltou em entrevista à ESPN americana, abre aspas. Irmão, o cara te serviu 3 pedaços e uma soda, e por isso você pede pra enfrentá-lo há anos. Agora que o cara disse sim, você diz não. Cara, esse Leon Edwards é um covarde. Só pra relembrar que 3 pedaços e uma soda é aquele famoso episódio em que o Magidal e o Leon Edwards bateram boca nos bastidores de um Fight Night na Inglaterra em 2019. O americano acertou 3 socos no inglês e depois disse à imprensa que apenas o serviu 3 pedaços e uma soda, que é como se chama um combo num restaurante fast food famoso de frango frito. Mas o Edwards ainda assim estava irredutível, abre aspas. Minha próxima luta será pelo título mundial. Não quero ouvir falar sobre um cara vindo de duas derrotas que foi nocauteado na última luta. Acontece que o que começou como piada, né, o Edwards ter a chance de se vingar de um cara super popular numa luta que, ainda por cima, ele seria favorito, acabou dando certo. Isso porque o repórter Ariel Rawoni confirmou que Leon Edwards e Jorge Magidal vão se enfrentar no dia 11 de dezembro, UFC 269 e por 3 rounds. Edwards comemorou o acerto no Twitter usando apenas a palavra milionário, ou seja, fez f*** doce, a empresa foi atrás e pagou o que o cara queria. A grande dúvida então passou a ser, será que o mão de vaca Dana White, que paga apenas 20% do lucro aos atletas, exatamente pra garantir a perenidade da empresa, abandonou completamente o conceito de oferta e demanda? Porque pagar um milhão de dólares pra qualquer cara impopular que não vende tão bem, independente de ranking, nunca foi a dele. Acontece que parando pra pensar um pouco sobre a situação, a gente entende que esse investimento não é exatamente apenas no Leon Edwards. Vamos lá, Habib se aposentou, McGregor tá em baixa, Nate Diaz tem apenas mais uma luta no contrato e o John Jones a gente nem sabe se vai ser preso ou não. O Leon Edwards então passa a ser a maior chance da empresa ressuscitar uma das poucas estrelas que ainda restam no seu plantel, o Jesus das Ruas. Se o Magidal vence o Edwards, ele volta pra corrida mais forte do que nunca, no topo do ranking. Ainda que a trilogia com o Usman seja improvável depois do nocaute no UFC 261, considerem que há a chance do Kobe Covington virar campeão em novembro. E ele e o Magidal, dois caras populares, se odeiam. E ainda que o Magidal perca, afinal ele abriu como zebra na proporção de 3 pra 1 nas principais casas de apostas, o investimento se justifica. Digo isso porque a sua simples presença no UFC 269, do dia 11 de dezembro, traz atenção extra, bastante atenção, pra um card que vai ter duas disputas por cinturões. O Magidal, estando lá, traz mais atenção pra Amanda Nunes vs Juliana Penha e principalmente Charles Dubronx vs Dustin Poirier. Lembrem-se, o Charles ou Dustin, um dos dois estará no caminho do Conor McGregor no ano que vem, e a empresa já começou a fazer o planejamento estratégico pra 2022. O 1 milhão de dólares no Leon Edwards, que vale lembrar, acabou de vencer o super popular Nate Diaz, legitima o retorno do Jorge Magidal, que pode se recuperar ou não. Mas muito ajuda a vender o novo campeão dos leves, seja Charles Dubronx ou Dustin Poirier, e de quebra, prepara o caminho pro retorno do McGregor. Em suma, me parece que esse investimento de 1 milhão de dólares não é necessariamente esperando que o Leon Edwards vire uma grande estrela da Inglaterra, o novo Michael Bisping, ou até passe disso. Mas sim um investimento indireto em outro cara que já é uma estrela, ou até outros que tem potencial maior pra virar, como Dustin Poirier ou até Charles Dubronx. E claro, pro Leon é ótimo ser essa peça-chave e estar no meio do caminho, porque se ele vence e vai disputar o cinturão, não machuca nem um pouco ter vitórias em sequência sobre o Nate Diaz e o Jorge Magidal. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de Leon Edwards vs Jorge Magidal finalmente sair do papel? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se você gostou desse roteiro, desse ponto de vista, dá um joinha aí pra ajudar o sexto round a ser divulgado pelo YouTube. E lembrando sempre que pra concorrer às nossas camisas, sim, a gente sorteia cinco todo mês, participar da live dos membros, conteúdo exclusivo e ajudar o sexto round a crescer, considere virar membro clicando no botão azul e seja membro aqui embaixo. Não percam a minha resenha ontem, né? Que eu falei sobre o Rodolfo Vieira, a luta mais difícil na carreira do Rodolfo Vieira no MMA até aqui, na minha opinião, claro, contra outro brasileiro. E pra entender tudo é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. e até a próxima.